Lucas diz que há uma semana estava em um bar e teve problemas com o mesmo aluno soldado da PM que atirou contra o tapeceiro Silvio César da Costa Júnior. Cheguei próximo dele, ele do nada sacou a arma e ficou me mostrando, me ameaçando. Falou que se eu não cantasse a música que ele queria, ele ia dar um tiro no meu peito. E foi muito constrangimento no meio do povo, do pessoal que estava no bar. Ainda segundo o vigilante, o que mais chamou a atenção foi o fato de nada ter acontecido com o policial. Mesmo depois que ele fez a denúncia e chamou a PM. Não deu nada, levou ele para a residência dele, conversou com a mulher dele e pediu para ele retornar no outro dia para conversar com o superior a ele. Sobre o caso do tapeceiro, o delegado já ouviu até agora duas testemunhas. As investigações devem continuar para que a polícia entenda como tudo aconteceu. Foi determinado aos agentes que verificassem no local do crime possíveis filmagens e inclusive outras testemunhas que tenham presenciado o fato. Como funcionários de estabelecimento comercial e outras testemunhas que estavam frequentando o posto de gasolina naquele momento. Segundo testemunhas, a confusão teria começado aqui nesse posto de combustíveis no Parque Amazônia. Uma turma de amigos bebia aqui nesse local no finalzinho da madrugada, quando segundo eles, um aluno da polícia militar chegou completamente alterado. Esse aluno da PM, ele tentou puxar conversa, assunto com um grupo de amigos que bebia. A discussão começou mais pelo seguinte, porque ele queria o narguilher e os meninos não queriam ceder, né? Então, ele com grosseria e tal, puxando o narguilher e começou a discussão. Foi justamente nessa hora que o policial teria sacado a arma e deu uma coronhada na cabeça de um dos amigos da vítima. Ele sacou a arma, entendeu? E já falou todo mundo no chão e, primeiramente, ele veio em mim e deu uma coronhada na cabeça, como já puderam ver. Aí o rapaz se evadiu, né? Esse rapaz que estava em conflito direto com ele. E ele disparou de quatro a cinco tiros para o lado dele. Foi quando eu falei, Júnior, corre, vamos correr. E quando o rapaz caiu, ele tropeçou e ficou ali deitado no chão, foi esse o momento que o policial, covardemente, os amigos contaram, chegou a disparar um tiro. O aluno soldado da PM, Bruno Correia de Araújo, que estava de folga no dia do crime, continua preso. Segundo o delegado, a arma utilizada para atirar contra Sílvio pertence à polícia militar. A polícia civil tem dez dias para concluir o inquérito. Uma perícia ainda deve ser feita. Há um relato dos policiais militares que fizeram a detenção do autor, de que ele relata uma suposta legítima defesa. As investigações vão nesse sentido, de verificar se houve essa legítima defesa, ou se houve qualificadora, como motivo torpe, motivo fútil, ou o recurso que dificultou a defesa da vítima. Sílvio Júnior continua internado no Hospital de Urgências de Goiânia. O estado de saúde dele ainda é gravíssimo. Na tarde dessa segunda-feira, parentes e amigos se reuniram em frente ao Hugo para fazer uma oração. A irmã da vítima diz que Sílvio vem reagindo bem. Eles estão tentando controlar a pressão dele para ele fazer uma tomografia, que ele só fez ao entrar no Hugo. Então, até mesmo para ter uma resposta se o cérebro dele está correspondendo à medicação, somente com a tomografia. Mas nós estamos firmes que vai dar tudo certo. Nós oramos com ele, abraçamos ele, entregamos o recado de cada um dos amigos, de todos que vieram, entregamos uma palavra de conforto para nós e ele vai responder. A equipe médica ainda está avaliando a necessidade de uma cirurgia. A cirurgia em si está dependendo da tomografia, sim, porque com 72 horas ele tem que estar respondendo. O pai do Sílvio diz que as notícias são boas com relação à recuperação do filho. A gente recebeu a notícia agora que a pressão dele começou a se estabilizar. Então, quer dizer que o corpo dele está reagindo.